E agora é hora de ouvir-te! Vamos ver quem participa comigo nesse quadro altamante, mais ou menos! Alô! Alô! Quem fala? É a Rafaelle! Minha príncipa! Rafaelle, tudo bom, Rafinha? Tudo jóia, moção! Pra quem não conhece, Rafaelle é linda, tá pendurada num carro de lixo! Olha a menina linda! Rafaelle, você é uma ladeira na vida de um carro sem freio! Rafaelle, por você eu depilo o sovaco com facão cego! Ai, eu amei! Eu tô me sentindo assim, a última o biscoito do tacote! É muito totosa essa Rafinha! Acilete o nome dela, Likugo! Falou, foi na língua dos pacos! Foi! Rafinha, você tá preparada? Preparadíssima! Boa sorte pra você! Aprume bem! Abra bem os seus ouvidos! Porque agora, você tá aqui no quadro! Palavra premiada! Qual é a palavra premiada? E-I Teste? Não, E-I É um sinônimo, por favor! É... Papelmoena Repete a palavra! E-I F? Não, E-I Quantas sílabas? Nui sílabas! Sexe? Não, E-I Soledra pra mim, por favor! E-E-E-E-E-I CEP? Não, E-I Sete? Não, E-I É, me dá uma dica, por favor! Não, não, não! Aplicação de uma frase! Tem gente que não aceita pagamento, hein? E-I Cheque! A palavra é cheque, moção! É! É! Vamos lá! Ela chegou! É! É! Ela chegou! Parabéns, Rafael! Não, não, não! Nem o fã eu sabia qual era a palavra de hoje! É-I Cheque! Ah, é! Parabéns, Rafinha! Você acertou e vai ganhar o prêmio! O kit do moção, o meu kit com adesivo! O CD com minhas pegadinhas! E a carteirinha da Príncipe! Moção! Uhul! Com essa carteirinha, a Rafaela nunca mais vai baixar um set sem fundo! Ai, 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 ai! Não percebo, não! Um apreço grande pra Rafinha! Obrigado pela audiência! Você achou fácil? Sabia qual era a palavra? Pois vem a participar com o fã e o licor! O arquivo quadro! Palavra premiada!